Eu penso que o Estado, o chefe de um Estado democrático, ele deve entregar aos seus cidadãos alguns projetos importantes, na área da educação, na área da saúde, agora cada vez mais na área do meio ambiente, na área da segurança. Bolsonaro veio com essa pauta da segurança. Claro que Bolsonaro já vinha tentando muitas vezes, então parte do nosso descrédito é porque ele sempre dava em água. Mas, nessa vez, Bolsonaro veio embalado num projeto, na minha opinião, num contexto maior do que ele. Globalmente, se não globalmente, em alguns países da Europa e também, enfim, foram aparecendo esses líderes democraticamente eleitos, mas que praticam esse tipo de gestão que eu chamo de golpe democrático. Ou seja, você não precisa dar golpe. Você vai pela democracia e vai golpeando a democracia todo dia. E vai na base, até que você vai conseguindo. Você não vê nenhuma quartelada aí. Não precisa, não precisa dar golpe. Você dá todo dia. Bom, Bolsonaro se inspira, nós sabemos muito bem, nesse beabá de uma série de líderes autoritários, populistas, no sentido de que são líderes que oferecem soluções fáceis para questões muito difíceis, líderes carismáticos. A gente não presta atenção, mas quanto tempo o Bolsonaro está sem partido. Isso me impressiona muito. Ou seja, eu sou o poder. É o modelo do populista carismático. E, sobretudo, líderes tecnocratas, que usam a tecnologia, as redes, a seu favor. Usam isso que se chama agora de quarta revolução industrial, essa revolução digital. Bolsonaro veio embalado nessa questão. E líderes muito autoritários. E ele tomou, na minha opinião, uma pauta que é uma pauta legítima. A pauta da segurança. Pauta que, talvez, nesses nossos 30 anos de democracia, acredito, como eu disse, que democracia nunca conclui, ela nunca se conclui, mas vamos dizer que tivemos uma democracia bastante plena. Essa não era uma questão forte dos antigos líderes do governo. A questão da segurança. Essa é uma questão que pegava a população. Por outro lado, a gente pode considerar, como uma série de teóricos vêm dizendo, que a democracia vem passando por um processo de erosão. O próprio Sérgio Abranches nos mostra isso muito bem. Esse processo de erosão tem sido construído de uma forma bastante regular. Ou seja, coerção, censura, ataque às instituições democráticas. E o que a gente tem visto pelo mundo afora? Uma parte da população não se sentia legitimada por esse projeto inclusivo democrático. Sobretudo, não se sentia legitimada diante dos novos agentes sociais. Eu me refiro às mulheres, à população LGBTQ, aos negros e negras, aos indígenas, aos ribeirinhos. E atribuía a essas populações a culpa deles estarem perdendo os seus empregos e perdendo, inclusive, o seu poder aquisitivo. O perfil bolsonarista é bastante semelhante ao perfil do trumpista. Ou seja, que são homens brancos, 35 a 45 anos, que se sentem lesados. Quem ouviu o discurso do Daniel Silveira, não sei quantos de vocês ouviram, é uma pérola do bolsonarismo. É uma pérola em pílulas mesmo. E essa população, que sempre existiu, eu concordo com você, eu fui tomada de susto, mas essa população sempre existiu. Qual é a mudança? O governo Bolsonaro avaliza a que essa população se manifeste. Que era uma população que, durante esses 30 anos, ali estava, na minha opinião, mas permaneceu calado. A gente vive, na minha opinião, uma grande reversão de valores. Reversão de expectativas também, se eu voltar à questão do Otávio. E esse grupo, esse grupo veio para ficar. É um grupo muito odioso, é um grupo polarizado, é um grupo muito misógino, é um grupo muito racista, que sempre esteve em Bruno, mas agora ele aparece. Agora ele se sente legítimo na cena política. E isso não é só no Brasil. Até há pouco tempo nos Estados Unidos, até a gente sabe o que é o governo da Hungria, da Polônia, da Romênia. Ou seja, temos aí um movimento que é, se não global, que é internacional, e que ganha uma projeção nacionalmente no Brasil. Um país que eu acredito que já sempre foi autoritário, por conta da sua história e do seu presente. então é um pouco dessa maneira que eu vejo. Você começou falando, e eu concordo, que o nosso presente está lotado de passado, acho que foi assim que você falou, mas aí o meu comentário é o seguinte, bem, o nosso passado, você sabe disso melhor do que eu, ele é sempre contado. E você mesma falou como em algum momento ele é inventado, a gente inventa a história do Brasil. E essa história da democracia racial e tudo mais é uma história de acomodações, é uma história de evitar conflitos. Na verdade, é uma história que a gente fala de revoluções, mas que, na verdade, são transições em que, talvez, fatores estruturais mudaram muito, muito pouco. Inclusive, tem um conhecido meu que diz, enfim, um francês, que falando sobre o Brasil, diz que não se deve confiar em um povo que não sabe o que é uma revolução. Bem, não sei se a França está necessariamente em uma situação muito melhor, mas acho que tem uma verdade. A falta de revolução, a falta de rupturas, acho que a gente podia falar sobre como isso se expressa em outras maneiras de violência, não é? A violência urbana, talvez, como um reflexo de uma ausência de um conflito político. Enfim, tudo isso é verdade. Agora, a história, como eu falei, enfim, como você sabe, você mesma apontou, ela é inventada, ela é contada. E me parece, quando a gente olha a história do Brasil, que tem uma parte que não é tão contada, que é deixada ali de lado, se muito numa notinha de rodapé, numa orelha ali, escondida atrás, que é uma história de resistências, não é? Acho que o Samba Enredo da Mangueira, dois anos atrás, falava um pouco sobre isso, a história que não aparece, a história que a história não conta, outros fantasmas do passado, não é? Então, a minha pergunta é, qual é o papel de contar essas histórias na transformação da sociedade, não é? Porque, enfim, não sei se, falando sobre um país que não houve revoluções, não sei, o Walter Benjamin dizia que a revolução é verdadeira quando ela redime todas as revoluções falhadas do passado, não é? Então, não estou dizendo que agora devemos fazer uma revolução, mas talvez a transformação não passa por aí, eu queria saber a sua opinião. Eu começo dizendo isso, que a história é assim, é uma batalha, uma batalha retórica, e em momentos de crise, como diz a Hannah Arendt, crise é quando você, o velho já não é mais e o novo ainda não se apresenta, em momentos de crise, são momentos em que essas batalhas narrativas ficam ainda mais fortes, mas tudo que eu tentei falar aqui é como existem muitos dados que são dados reais nessa batalha narrativa e dados, inclusive, incontornáveis, não é, Tomás? Estou escrevendo um artigo agora chamado Golpe contra Golpe na História Brasileira. É muito interessante como na história brasileira nós temos uma série de golpes, golpes de Estado. O conceito vem da França, como vocês sabem, Cudetá, já na época da monarquia, mas eu vou, faço um pouco essa genealogia do conceito para chegar nesse conceito mais contemporâneo, que é a ideia de conspiração, do golpe como conspiração. A história do Brasil é cheia de conspirações, basta ver os nomes que nós damos, Golpe da Maioridade, no Segundo Reinado, que é quando o monarca com 14 anos assume um Estado, quando a lei dizia que só podia sumir aos 18. Golpe da República. Durante muito tempo a proclamação da República é chamada de golpe. Se talvez ela não foi tanto golpe, a República, enfim, logo tomou um golpe. Floriano deu um golpe, desculpa, Deodoro deu um golpe e depois Floriano dá um golpe no Deodoro. Por causa da revolta da armada, Deodoro sai, Floriano tinha que chamar eleições como vice, não chama. O que dizer da nossa primeira Constituição de 24? o nome da Constituição é A Outorgada. Foi golpe. Golpe de Pedro I que derrubou a Constituição de 23 e impôs uma nova Constituição. Ano que vem nós vamos ter um ano muito pesado, não é, gente? Vocês já tentaram para o calendário? 2022 é o ano da avaliação das cotas. Eu acho que sempre existiu cotas no Brasil para brancos. E nós vamos avaliar o quê? Cotas para negros. 22 também é o ano da Semana de Arte Moderna. A gente vai precisar avaliar, gente, se só existe um modernismo no singular ou se vamos falar de modernismo no plural. 22 também será o ano do centenário da morte de Lima Barreto. Como eu estudo, vou comemorar que é um autor fora de época. Teremos eleições em 22, como todos vocês sabem. E 22 será o bicentenário da nossa independência. Olha, tudo que eu estudo é resistência. Eu vou publicar agora, no final de março, um projeto de vida toda, junto com o Flávio Gomes, que é um historiador negro, que se chama Enciclopédia Negra. São mais de 550 verbetes, esses são impressos, e mais outros 550 em site, mais outros 550 de pessoas contemporâneas que estão sendo feitos pelos neaves. E a história da resistência cotidiana das populações negras e das populações indígenas é impressionante. Abolição, desculpa, alforria. O que era alforria? Eram mulheres negras em geral que trabalhavam nas cidades, conseguiam um pecúlio, se libertavam e passavam a libertar os seus parentes. Isso é um movimento de resistência incrível. Sempre que existia escravidão, Tomás, existia resistência. Quilombos existiram desde que começou a escravidão. Insurreições, a maravilhosa insurreição dos malês em Salvador, fugas, mortes, envenenamentos. É uma história muito pesada, é uma história de resistências mesmo. Só que a gente não conta. Como diz o Padre Vieira, onde há o pássaro, há a sombra. Então, é impressionante como a gente opta pelo pássaro e não pela sombra. Vamos falar de como nós comemoramos a nossa independência, só que vamos chegar lá. Que independência é essa? Eu não vou agora contar historinha, se vocês quiserem eu conto, mas o que fazia Pedro I às margens do Ipiranga? Eloísa e eu mostramos no nosso livro Brasil é uma biografia como documentos de época dizem que Pedro I estava mal do intestino e precisava apear-se para resolver. Ele também não estava em missão oficial, porque tinha ido visitar Marquesa de Santos. Enfim, tantas histórias mal contadas que é impossível. Mas o que é mais forte? Nós entramos na era das independências, mas viramos uma monarquia cercada de repúblicas por todos os lados. Que independência é essa? E qual a história que nós contamos para os nossos filhos? Uma história profundamente europeia, profundamente branca, profundamente ocidental. Quais são os protagonistas dessas histórias? Homens, brancos, ocidentais. A princesa Isabel está lá porque ela é filha de Pedro II. Claro que eu estou caricaturando, mas veja quantos protagonistas mulheres, quantos negros, quantos indígenas, quando tentam sempre ao lado dos brancos. Então, eu acho que o historiador, como diz o Peter Burke, é que nem aquele funcionário que tinha que dar um lembrete. Era o seguinte, no século XIX, nas bibliotecas, tinha um funcionário chamado O Lembrete. Ele ia lá e avisava. Você está atrasado com o seu livro. Olha, presta atenção que tem outro livro que você deve ler. Então, a historiadora é um pouco como um lembrete. Ou como diz o Timothy Snyder, nós não somos mais espertos do que os homens e mulheres que viveram o fascismo, o nazismo, o estalinismo nos anos 40. Nós só podemos contar, Tomás, com a nossa experiência. Então, história não tem bula de salvação, não tem bula de remédio, não tem efeito prolongado, mas se ela funcionar como um lembrete, já é muita coisa. No momento em que nós vivemos, a Ilona Zabo no seu livro mostra como uma série de elementos que destacam a erosão da democracia vão ficando muito velozmente aparecendo. A gente aprende isso com a experiência da história. A história não repete. Eu concordo que a primeira vez é uma tragédia e a segunda é uma farsa, mas a história funciona como um sinaleiro, sabe? Um sinaleiro poderoso sobre o que aconteceu, como as pessoas reagiram e como nós podemos reagir. Mas você tem toda a razão, a história é uma invenção, mas a gente procura, no máximo que der, se municiar de documentos, contrastar os documentos para poder contar uma história mais crível. Ao falar de autoritarismo, me parece que a questão da inclusão e da participação ela é absolutamente essencial, né? Então, nesse sentido, eu queria te ouvir um pouco sobre o papel do ambiente digital nisso, porque, para mim, isso é um pouco estranho, né? Ouvir falar de autoritarismo ou, na verdade, de qualquer movimento político hoje sem falar no papel das tecnologias, mais do que do papel das tecnologias, do papel das apropriações que têm sido feitas dessas tecnologias. E aí, para ser um pouquinho mais específica, não fazer uma pergunta tão ampla, tem um, uma situação que me parece bastante problemática, que é o fato de que, por um lado, é muito fácil louvar a inclusão de vozes que esses ambientes permitem, né? O digital, ele permite essa ampliação de vozes para além dos homens brancos, do sudeste, das elites, mas, inclusive, das elites intelectuais, né? Diga-se de passagem, mas, por outro, frequentemente, essa ampliação, ela traz também a emergência de vozes que geram uma série de movimentos que podem ser considerados como pouco ou antidemocráticos. E aí, o que surge, muitas vezes, nesse movimento dicotômico ou controverso, me parece que são soluções fáceis e elitistas que trazem, na verdade, um saudosismo de um momento em que a palavra era mais controlada, era menos democrática, era menos disseminada. Então, para resumir, a minha pergunta é como pensar, não necessariamente o autoritarismo, mas a reação ao autoritarismo em tempos digitais. Bom, eu disse, quando eu estava conversando com o Rubens, que esses novos líderes, esses novos dirigentes, já não estão novos a essa altura, é um fenômeno de 2017, 2018, então, já tem aí um tempo acumulado, um processo acumulado, eles não eram só, não são só populistas, não são só autoritários, não são só carismáticos, eles são tecnocratas, lembra que eu usei esse termo. Então, eu não sou política profissional, mas talvez os nossos políticos profissionais precisariam saber que é possível, a Patrícia que fala isso, ganhar a eleição só na base da rede digital, que foi o que Bolsonaro fez e foi o que Trump resolveu fazer também. Muito interessante que Bolsonaro, que defende tanto a rede digital, agora está defendendo voto e papel. Eu não tenho uma relação problemática com as medidas digitais e também não acho que é uma questão diabólica, ou seja, que só acontece coisa ruim nas redes. Também não tenho a ilusão de achar que as redes sociais são apenas um berço para uma multiplicação de voz. Então, vou tentar falar aqui no lugar do meio. Vou tentar falar aqui da terceira margem. De um lado, é possível dizer que as redes possibilitaram a emergência de voz, sim. Eu que trabalho, como o Eugênio já me denunciou, no mercado editorial, eu diria para você, Nina, que no mercado editorial apareceram vozes que talvez não apareceriam pela forma tradicional como as editoras funcionavam. Ou seja, manda o seu documento, por outro lado, há toda uma rede de amizades, então a pessoa já veio totalmente apresentada, então pessoas muito desconhecidas pouco chegavam. Vamos dizer que as redes digitais fizeram aparecer pessoas que não apareceriam. E, sobretudo, deram mais pluralismo para essa nossa resposta ao contexto, do ao que doer. Por outro lado, nós sabemos como as redes são lugares de muita desinformação, você fala disso, lugares de muito fake news. Mas, como você fala muito bem no final, como é que a gente reage ao autoritarismo nesse mundo que nos foi dado viver? Não adianta bater pé e falar eu não quero mais, não vou jogar mais, eu só jogo da maneira antiga. isso, como você disse, é uma postura nostálgica de certas elites intelectuais que não nos levarão muito longe. Eu acho que nós temos que usar um verbo, usar uma palavra muito acionada nos dias de hoje que é ocupar. Eu acho que se nós queremos combater essas ideias, é preciso ocupar esses espaços. Vou te dar um exemplo pessoal. Não é tão significativo, mas, enfim, eu tinha uma oferta para fazer um canal de história há muito tempo, eu não queria, eu não sei fazer isso, não sei falar com o pessoal, era um empresário, era um empresário que não queria dizer quem é, não vou dizer. E eu dizia, não vou fazer. Até a eleição de Bolsonaro e até eu vi um programa que se chama Brasil Paralelo. Vocês já viram isso? Vocês já viram? Lina, com certeza. Mas não sei se vocês viram. É um perigo, gente. É um canal de história super poderoso que conta uma história, tudo bem que o Tomás vai me corrigir, mas é uma história totalmente equivocada, porque é uma história com final e não com começo. Ou seja, eles já sabem a mensagem final e vão fazer os documentos adequarem aquilo que eles querem. Então, é um canal que exalta a nostalgia do nosso passado, um passado ordenado, um passado religioso, um passado em que as hierarquias eram respeitadas, fazem uma grande exaltação ao golpe de 64, chamando de golpe democrático, ou seja, como eu falei, uma grande contradição em seus termos. Eu achei que era hora de ir para as redes. Isso vai acabar com... Eu sou uma pessoa da academia, com o meu gênero. Só que, diferente do jornalismo onde vocês atuam, a minha parte da academia, que é a história e antropologia, se quiser, fica deitada eternamente em berço esplêndido na academia, lá na torre. Fala com seus pares e tudo mais. Eu acho que está na hora da gente disputar esses espaços. Por mais que seja difícil, eu já sofri, já errei, já acertei, já reclamei, já briguei, mas eu devo te dizer que eu estou aprendendo muito nesse espaço. Isso vai acabar com a minha produção acadêmica de jeito nenhum. Isso vai fazer com que eu deixe de publicar as minhas pesquisas? Não mesmo. porque eu sou uma pessoa, eu sou fruto da academia, eu segui todos os passos da academia, mas vai fazer com que a academia mostre para a sociedade, academia que está em grande ataque. Eu considero que esses governos tecnológicos, autoritários, carismáticos, atacam justamente a ciência, a academia, os jornalistas e as instituições democráticas. Isso vai fazer com que, no mínimo, as pessoas entendam por que o dinheiro público foi gasto na minha formação, por exemplo. Eu acho bonitinho como todo mundo me chama de professora. Eu também, enfim, já aprendi, apanhei bastante, já vi pessoas falando em maiúsculas, jogando bomba, essas coisas. Mas, esse é o Brasil que nos foi dado viver, não é, Nina? Então, eu acho que a gente vai ter que encarar, porque esse é o projeto desse governo autoritário. Então, a gente vai ter que encarar essas cartas, vai ter que se reinventar. E, ninguém imaginava que essa reinvenção seria tão violenta por conta da pandemia, que fosse quando esse encontro aqui fosse realizado de uma maneira que acho que poucos de nós poderíamos imaginar, sequer imaginar, há dois anos atrás. Então, a tecnologia nos tira muito, como todas as revoluções industriais, a primeira, a segunda, a terceira, a quarta, o que você quiser. Mas, a gente tem que puxar o que ela nos traz. Então, eu não demonizo, não me considero uma vítima das redes sociais. apesar de não ter nenhuma utopia em relação a elas também. A crise da democracia, não só no Brasil, no mundo, é alguma coisa que antecede, evidentemente, a pandemia. Que efeitos, enfim, a maneira como o Bolsonaro mal geriu e mal gere essa pandemia, que efeitos antidemocráticos ou desdemocráticos, como diz a Wendy Brown, foram produzidos, agravando uma crise que já era pré-existente da nossa democracia. Esse seu trabalho tão bonito, inspirado por autores que eu gosto muito, se eu estiver errado você me corrija, o Agamben, o Latour, como eles também têm uma série de filósofos que têm se deprussado sobre esse estado de emergência em que nós vivemos. Eu escrevi, como eu disse, com a Eloisa Stalin, que é uma das minhas parceiras, grande parceira, predileta, o livro que se chama A Bailarina da Morte, que é sobre a gripe espanhola em 1918. Quando eu fui escrever, André, me suava a todo momento a imagem do Lima Barreto, eu estudei muito tempo da minha vida o Lima Barreto, publiquei um livro sobre a biografia desse grande escritor brasileiro, e o Lima Barreto foi internado duas vezes no manicômio, num momento em que o termo loucura era uma espécie de conceito ônibus onde cabia tudo. Então, ele ficou internado por causa da bebida ao lado de doentes mentais de todo tipo, e sofreu muito com isso. Mas o que me chama muito a atenção no Diário do Hospício de Lima Barreto é como, primeiro ele fala de sequestro e depois ele mostra o uniforme que ele veste. E ele foi internado numa sessão, isso no manicômio nacional, na época, nomes de época, uma sessão chamada, Andréa, justamente Pandemônio. E ele escreve sobre isso no seu Diário do Hospício, com a ideia de todos os demônios. E ele fala qual é o demônio que eu não carrego ainda e qual o demônio que eu ainda vou levar. Então, essa ideia que você trabalha tão bonita, a gente tenta trabalhar também com a ideia de pandemônio, no sentido de o reino de pan, o reino do demônio e a nossa realidade. Eu acho que a negação é uma atitude normal de todos nós. Nós somos uma civilização criada para ter um corpo saudável. Então, a notícia da doença é sempre recebida com grandes doses de negação. É o historiador francês Filipe Arrées quem diz que 1918 trouxe, além do final da Guerra Mundial, com a gripe espanhola e a Guerra Mundial, a Primeira Guerra Mundial, que mostrou como os ocidentais não eram tão civilizados assim, ela produziu um fenômeno que ele chama de morte da morte, o sequestro da morte. Ou seja, os sinos não dobram mais quando alguém morre. Há muito tempo que não se via mais cortejos em que a cidade inteira para, não é só cortejos de celebridades. ou seja, é possível falar que progressivamente nós tivemos um sequestro da morte. Bom, isso é 18, mas isso é 20, 21 também. A pandemia chega numa sociedade que não sabe lidar com a morte e não sabe lidar com o conceito de cuidado. Eu acho que o conceito de cuidar nunca foi tão necessário como nesse momento em que nós vivemos, André, não sei se você concorda. e cuidar numa dupla acepção. Uma é a acepção de cuidar como cuidado, a ideia de que algo de muito violento está para acontecer, então eu vou tomar cuidado para tentar projetar e evitar. Mas há uma segunda acepção que é a ideia de atender, de cuidar no sentido de cuidar do outro, de atender. Bom, a pandemia revelou muito também o que são os nossos líderes. a gente sabe que crises como essa podem elevar alguns líderes, como é o caso da líder da Bélgica, da líder da Nova Zelândia, que cuidaram da população. A primeira ministra da Nova Zelândia que eu falei, a primeira coisa que ela fez, eu fiquei arrepiada, ela chamou uma reunião com as crianças para dizer que as crianças teriam que entender que elas seriam gravemente penalizadas. Bom, no Brasil nós temos um presidente que, um, não sabe lidar com a morte, ele não é um presidente da negação, ele é um presidente do negacionismo, ou seja, ele transforma a negação numa política de Estado, nos termos do Agamben mesmo, nos termos da vez do Latour, é uma política de Estado, é uma necropolítica, como diria o Mambi. Então, nós temos um presidente que sistematicamente nega a evidência da pandemia e um presidente populista como é que acredita em milagre. Então, em 1918, André, eu e eu descobrimos que, não os líderes, não os dirigentes, mas que a população e alguns farmacêuticos usaram de sal de quinino e nós achamos uma propaganda de cloroquinina, que era um remédio para a malária. só que não havia SUS, não havia Ministério da Saúde, mas nenhum presidente de província, como eram chamados na época, foi atrás da cloroquinina. E nós temos um presidente que acredita em pensamento mágico. Então, ele teve essa produção farta de cloroquina que vai ter que usar e agora está propagando o spray nasal de Israel. É evidente que é uma saída de governo populista, né? Eu vou resolver um problema difícil com uma saída muito fraca. esse também é um governo que vai melhor na base da polarização e do ódio, não do afeto. Então, o que ele faz sistematicamente? Ele politiza a doença e ele politiza também aqueles que pegaram, aqueles que não pegaram, quem pega, quem pega, se pega fraco é porque é um forte, os que morrem são fracos. Vejam que ele é incapaz, e essa é a sua área, André, mais do que a minha, de fazer um gesto de cuidado. Ele é incapaz de falar da morte, ele é incapaz de sequer reconhecer que nós estamos chegando rapidamente nos 250 mil mortos. E, como dizem, como diz o Krenak, como diz o Davi e a Nomami, se você não sabe lidar com a morte, você não saberá lidar com a vida também. Isso é muito sério, né? Ou seja, rituais de morte são rituais de vida. Se nós não fizermos o nosso ritual de morte, eu temo muito pelos talmas que nós vamos carregar. E no Brasil, já temos dados provando que a crise, ela afeta, sobretudo, as populações pobres, negras, da nossa periferia, das nossas periferias. Portanto, a crise tem destino, né? A crise tem lugar, a crise tem CEP, a crise tem endereço no Brasil. E a gente vive esse impasse. Nós temos o SUS, que é uma criação sensacional da Constituição de 88, Constituição problemática, mas que nesse aspecto, nós temos o Ministério da Saúde, mas que é ocupado por um general pesadelo. Enfim, outro dia eu li um meme sensacional, se tiver golpe, vamos torcer para Bolsonaro colocar Pazuello para fazer a logística do golpe, é tudo que a gente tem que desejar. Nós temos um general, um general nessa pasta que pede pessoas especializadas na área. O Brasil está saindo muito mal. Eu vou dar mais um exemplo pessoal, porque antropólogo é assim, a gente vai misturando as áreas o tempo todo. Eu dou aula, como o Eugênio definiu, há mais de 10 anos em Princeton. Cada professor tem lá uma pessoa que cuida da sua conta e tudo mais. Essa pessoa, que já é um amigo meu há muito tempo, ele me disse, professora, talvez no segundo semestre os professores estrangeiros vão voltar. Mas eu queria lhe dizer que você, como brasileira, vai demorar muito mais para voltar. Então, veja que a má gestão, a falta de uma política nacional de vacinação é evidente no mundo todo. Agora, hoje, veio a notícia de que o general Pazuello quer esgotar as doses de vacina, os insumos e as vacinas que temos só na primeira dose. E nós sabemos que nós vamos jogar dinheiro fora. Daqui a 21 dias nós não tivermos vacina para dar a segunda dose para as pessoas que tomaram a primeira dose. Isso é um caos. É uma gestão que é um caos. Ou seja, a vacina está acabando. Nós fizemos aquele grande espetáculo da vacinação, parecia o general Pazuello em Guarulhos, no hangar do Ministério da Saúde, ele com os governadores. Parecia uma santa ceia aquela foto. Era uma coisa inacreditável. Todo mundo depois foi para os seus estados, fez um... Mas a vacina está acabando. Está acabando e a gente sabe que... Por que está acabando? A gestão é difícil? É difícil. Tem muita competição. Tem muita competição. Mas nós sabemos que o nosso governo ficou de braços cruzados. E que... Bolsonaro disse não uma vez, mas duas, três, de que os produtores é que deveriam nos procurar. É uma péssima gestão. E é uma péssima gestão para o nosso afeto. Eu, como antropóloga, trabalho muito com o conceito de afeto e de estar afetado. Quando você está afetado pelo outro, é quando você é capaz não de olhar o outro, mas de entender tanto a dor do outro, porque ela dói em você. Isso não existe. Não existe por parte do nosso governo. E, na minha opinião, eu conheço o livro, vai nos custar muito. Vai nos custar muito. O Bolsonaro, ele é uma reconexão com esse autoritarismo. Mas por que reconexão? Porque houve, talvez, para a nossa ilusão, um lapso. Eu não vou chamar de um interregno, como o Sérgio tem usado esse termo ultimamente bastante, mas um lapso. Foram alguns governos em que a gente pensava que a direita talvez tivesse desaparecido. Havia o patrimonialismo, sim, mas aquele autoritarismo, aquele mandonismo, parecia mais controlado. Mas não, mas não. Ele estava lá. Ele estava lá num vácuo, porque houve o ocaso do malufismo. O ocaso do malufismo. Criou um lapso. O PSDB, bem na verdade, tentou abraçar esse movimento. candidato do PSDB, de repente, com agendas absolutamente conservadoras na eleição de 2006, na eleição de 2010, na eleição de 2012, mas tentou abraçar isso. Então, o Bolsonaro é uma reconexão, mas é uma reconexão high-tech, porque pega também esse momento do mundo, que é esse momento da crise da democracia, da crise do Estado, da crise da política, que você colocou muito bem aqui durante a tarde toda. Isso era o que eu queria colocar. Talvez essa ideia, a grande ideia de Brasil mesmo, seja o mito da democracia social. E, quando você me falou isso, eu fiquei imensamente impactado com isso. É duro a gente conviver com isso. Na década de 50, além do teatro de arena, lá no começo da década, você vai ter grande setão vereda de 56, você vai ter 58, que é um momento extraordinário. a Bossa Nova, o Cinema Novo, o Campeonato Mundial, o fim do complexo de vira-latas. Eu acho que aquele momento, a segunda metade dos anos 50, de alguma forma, reinauguram o Brasil, pelo menos o Brasil que a gente gostaria de ter. Então, eu acho que, quando se fala que, infelizmente, é esse mito da democracia racial, nós tentamos, em vários momentos, dar resposta a esse mito. E, talvez, esse momento dos anos 50 seja um deles. Eu acho que são vários os momentos, Carlos, em que o Brasil, como eu disse, se perdeu e se encontrou também. Você cita um deles, ou seja, o Brasil do final dos anos 50, o Brasil da Bossa Nova, o Brasil do JK, o Brasil de Brasília, que representava, assim, uma utopia muito grande, a ideia da interiorização da metrópia, o que significava jogar o Brasil para o seu interior, o que significava a expressão do JK, com a mão, dizendo que faria tudo em cinco anos. Eu vi também o comentário do Otávio, é assim que, muito bem colocado, essa é a minha visão, é a do Zé Miguel Luiz Dicke, eu não me oponho a ela, eu só acho que essa é uma visão de certas elites intelectuais, como disse a Nina. Eu não tenho certeza o quanto esse Brasil, vamos pensar no Brasil da Bossa Nova, que eu adoro, eu adoraria dizer, é esse o Brasil. Eu acho que esse é o Brasil que nós curtimos, mas o quanto esse Brasil disse respeito, eu estou pensando aqui, Carlos, você me corrija, por favor, mas há um Brasil mais amplo, há um Brasil mais inclusivo, há um Brasil mais plural. A gente também poderia dizer, Carlos, não sei se você concorda, mas que nesses 30 anos de democracia, o Brasil se encontrou também. Nós encontramos um Brasil de fato mais inclusivo, na verdade, nós fizemos a proeza de construir uma Constituição grande demais, mas uma Constituição importante para todos nós. Uma Constituição generosa também, uma Constituição que toca vários setores. Olha, você lê o capítulo sobre, não é porque a minha orientadora, Manuela Caneda da Cunha, redigiu o capítulo sobre populações indígenas, é um capítulo maravilhoso. E eu concordo com o Zé Miguel, a análise do Zé Miguel sobre o futebol, sobre o drible, sobre a ginga, é uma beleza. Mas eu estou aqui pensando, como historiadora e como antropóloga, qual é o mito que percorre a história do Brasil? E eu estou pensando um pouco, Carlos, mito, na acepção, tem a Juliana, que foi minha aluna, estou vendo a Adriana, que também passamos lá. Eu estou agora com a noção de mito do Lévi-Strauss. Nessa altura do campeonato, não vou conseguir definir, mas Lévi-Strauss fala que o que o mito mais faz não é mentir, é falar. Se a gente pensar essa concepção de mito e que ele anda e ele anda em espiral, por que eu arrisco dizer, eu aciono esse mito que não é um mito alviçareiro do Brasil? Mas é porque ele volta, Carlos, a todo momento na nossa história. e como ele volta, ele diz respeito a contradições que por princípio são insolúveis, diz Lévi-Strauss. A base do mito são grandes contradições que não têm solução. Noite e dia, vida e morte, largo oculto, às vezes são contradições formais até. Ele faz análise maravilhosa sobre a raia, o mito da raia. Por que é tão bom? Porque a raia, quando ele fala isso, você não acredita, mas você vai ver o fecho de mitos. O que ele diz? A raia é plana quando você vê de cima e ela é muito fina quando você vê de lado. Isso gera uma profusão de mitos por causa da contradição formal da raia. É uma beleza isso. Então, eu tento trabalhar com essa noção de mito para pensar qual é o mito que percorre a história do Brasil sem solução. Então, nesse sentido, eu acho que o momento do ano 50 é um momento que nos eleva a todos nós. mas ele não se replica na história como se replica, infelizmente, o mito da democracia racial que diz respeito a um Brasil profundo, a um Brasil entranhado, a essa escravidão entranhada, a essa violência entranhada. Eu adoraria falar de um mito mais bonito, Carlos, mas eu não encontrei. Olhar um pouco a metodologia desse novo autoritarismo, dessa nova liderança, o Trump, para o Bolsonaro. E você sabe que eu queria ver a sua reação, porque a única referência efetiva, de raiz disso aí, que eu vi, que eu consegui encontrar, foi no nazismo. Porque uma das questões fundamentais, quer dizer, o processo de ascensão do Hitler, ele usa exatamente aquilo, a mentira como método, a propaganda mais moderna que tinha na época, quer dizer, os instrumentos de propaganda mais modernos da época e construir uma versão falsa da razão pela qual ele precisa de ficar, ele chega e precisa de ficar, que é a fraude eleitoral do Trump e do Bolsonaro e que é o incêndio do Reichstag no Hitler. Eu acho que muita gente reclama com os historiadores e falam o fascismo é uma experiência datada no tempo, você não pode trazer é um evento datado no tempo e fascismo e o nazismo, você não pode trazer o fascismo e o nazismo para o presente. Eu trabalho um pouco nesse sentido, Sérgio, eu não li ainda esse seu texto, estou louca para ler, mas no sentido de que o fascismo é uma experiência política, uma experiência que fala do quê? De um exercício que vai tolhendo os direitos democráticos, como? a partir da coerção, a partir da desinformação, fake news tecnológica é nova, mas emprego de desinformação não é novo por parte da política, a partir da censura, da censura direta ou da censura velada, a partir da intimidação, a questão da intimidação é muito forte, e a partir da vigilância arbitrária. Então, podemos falar de muitos outros mecanismos e Bárbaro, que esse seja o seu livro, mas eu acho que há uma espécie de esqueleto desses governos autoritários, cuja expressão máxima, pelo menos no Ocidente, são as duas experiências que ocorreram na Itália e na Alemanha, na Itália fascista, na Itália de Mussolini e na Alemanha de Hitler, que são experiências de massa e que levaram a que grandes escritores como Hannah Arendt falassem coisas maravilhosas, por exemplo, tem uma frase dela que eu adoro, que a política é uma coisa muito séria para deixar na mão dos políticos, não é? É uma experiência muito afinada com o que nós estamos vivendo agora e o que ela viveu naquele contexto. E eu tenho trabalhado, acho que você viu, né, Sérgio, com o conceito de, eu não sei se é correto, mas a Hannah Arendt trabalha com o conceito da banalização do mal, para falar do julgamento do Ayman, conceito muito polêmico, menos o conceito e mais o que ela acaba fazendo como diagnóstico, e para não parecer que eu sou tão negativa, Otávio, eu tenho trabalhado muito com o conceito da banalização do bem, né, eu trabalhei muito com isso na questão de 18, ou seja, com gestos de solidariedade de 18, que acabaram banalizando o bem, a solidariedade e o próprio cuidado, mas eu concordo totalmente com você, vou querer muito ler seu livro novo, então. A minha pergunta é o seguinte, o último livro, o último é sobre autoritarismo, você estudou os padrões comportamentais, você já pensou em estudar, pesquisar, na história, as lógicas de ações das castas de natureza ocupacional no Brasil? Fazer uma reinterpretação do Brasil através das ocupações, tem as castas dos mercadores, dos militares, dos oligarcas, governantes, dos sábios sacerdotes. Recentemente, na nossa casta, está os sábios universitários que dividem várias subcastas e está completando, você falou no ano que vem pagamos 100 anos, mas estamos completando também os 100 anos da primeira universidade do Brasil, a Universidade do Brasil Pedagal do Rei. E a emergência da casta desses sábios universitários e intelectuais com subcastas e da casta dos trabalhadores organizados que configurou uma aliança muito recente depois da massificação do ensino universitário entre, digamos, os trabalhadores organizados, sindicalistas e os intelectuais progressistas. Certo. Isso que deu social-democracia na Europa e no Brasil acho que deu social-desenvolumentismo. essa maneira de ver que é diferente da luta de classes é uma maneira que você vê golpes contra golpes, alianças e mudanças ao longo do tempo, dá uma dinâmica a meu ver mais realista do que uma superação antiga. Eu acho mais interessante. Então, a minha pergunta é essa. quando nós analisamos a casta, eu tento medir como a economia concluo assim, as castas universitárias no Brasil, de maneira geral, todas as castas dão 16.600 pessoas. São os investidores, são os declarantes de imposto de renda, digamos, de ensino médio. Então, é muito restrito. No máximo, existe 20 milhões de universitários no Brasil. Então, é a respeito disso que eu gostaria de, se você acha uma linha analítica interessante. Fernando, eu acabei de ler um livro que se chama Casta. Ele é escrito por uma jornalista negra, norte-americana, chamada Wilkerson, que parte um pouco dos seus supostos. E ela começa a contar a história, o Preto Zezé vai gostar muito, do Martin Luther King, que quando ele viajou para a Índia, ele teve uma luz. E ele percebeu o quê, Fernando? Que o sistema que foi criado e que ele estudava era uma casta. Uma casta em que você tem um grupo que já nasce para dominar e um grupo que nasce para obedecer. Uma casta porque é uma sociedade que naturaliza processos de inferiorização e de subordinação. Esse é um trabalho que eu concordo com você. Eu, quando fui ler esse livro, eu confesso que eu estava muito desconfiada, porque a gente costuma, a mesma conversa que eu tive com o Sérgio, a gente costuma vincular certos fenômenos sociais a certos contextos. Então, eu falava, não, isso é só lá na Índia que tem os intocáveis e tem não sei o quê. Mas, não, ela me convence que a escravidão produziu sociedades com outros tipos de casta, mas de casta, porque ela naturaliza esses processos. Você vai gostar muito de ler, Fernando. Ela se chama Wilkerson. É uma jornalista norte-americana negra e que tem que trabalhar, que acaba de soltar esse livro. É muito bom. Fiz a minha primeira pesquisa, muito com a sua ajuda, sobre o mundo popular brasileiro. A questão racial é central em qualquer pesquisa sobre o Brasil popular. E me encontrei ali cercado das igrejas evangélicas, né? Me interessei pelo tema, não sou especialista na antropologia da religião, mas me interessei principalmente pela maneira como essa igreja produz na sua relação direta e básica consequências interessantes para essa população, que é predominantemente negra e pobre e, ao mesmo tempo, ela é tão desprezada pelos especialistas, inclusive pelo brasileiro de esquerda progressista. eu queria te perguntar como que você interpreta essa versão ao cristianismo evangélico, que tem uma série de razões óbvias, mas outras que talvez não estejam postas ainda com clareza. Bom, Juliano, eu falei no Roda Viva e repito aqui, que se eu pudesse fazer o livro de novo, mas eu acho que o livro é sempre resultado de um contexto, de um momento, eu incluiria um capítulo sobre a questão evangélica. Quando eu tratei de intolerância, eu tratei da questão religiosa, mas eu acho que você tem toda a razão que há, ou havia, por parte dos intelectuais, um menospreso dessa discussão sobretudo dos setores evangélicos. E os evangélicos têm mostrado que eles são os fiéis da balança, ou seja, que eles estão aí ganhando eleição, ganhando câmara, ganhando senado, estão sempre aí. Esse preconceito se expressa também numa satanização dessas igrejas, sem a necessária compreensão que você tem, porque eu sei do seu estudo, que se trata de um universo muito múltiplo, e que você tem igrejas evangélicas progressivas, progressistas, e tem igrejas evangélicas profundamente, aí eu de novo, conservadoras. Portanto, é um temaço que nós não nos preparamos para lidar, eu digo os intelectuais, para lidar com esse tema, e estamos correndo atrás do atraso. Eu sou o índice disso, porque eu não incluí a discussão, uma discussão específica deveria sobre as igrejas evangélicas no meu livro. Vou tentar aqui compartilhar algumas questões que estão, assim, me chamando muita atenção nesses últimos dias. A primeira delas é uma pesquisa que a gente terminou quinta-feira, e um dos elementos que eu queria trazer para a gente refletir é a profundidade desse projeto autoritário, como ele está se estabelecendo e permeando as massas populares. Nós temos um número assustador de algo em torno de 26 milhões de pessoas na nossa pesquisa nas favelas que acreditam que se tomar a vacina vai alterar o DNA e vem um chip, e metade delas acreditam que vem um chip na vacina que você vai morrer. Então, está sendo vitorioso esse projeto de desinformação. Por outro lado, a reprovação do Bolsonaro aumenta e todo mundo vai para esse foco da reprovação, mas ninguém quer discutir profundamente que os 30 dele permanecem, e isso é que a gente está se recusando a repletir. como é que você tem olhado isso? A outra é que aquele chororô daquele deputado valentão que foi preso agora e levou 300 e tantas lapadas contra alguns, me mostrou que parte dessa galera, Víde e Alexandre Prota, que agora está votando em proposta da oposição, projeto LGBT e tal, que a plataforma da performance do ódio parece que é uma coisa periódica, e quando o bicho pega, eles querem aí cinco no discurso, mas quando o bicho pega, eles querem liberdade de expressão. Então, como é que você vê isso? E o outro elemento é que, assim, eu me preocupo, que eu estou vendo que está crescendo carreata, bicicleta e tal, mas eu noto que a população meio que olha desconfiada, não dá credibilidade, vê uma coisa ainda como uma guerra deles, e eu sinto falta de uma agenda que mexa com o imaginário e os afetos das pessoas para trazer de volta essa credibilidade e esperança. E o clima autoritário parece se aprofundar e se estabelecer. E eu estou participando por último, a fechar de uma experiência com a Luísa Trajano reunidos pela vacina e lá atender os bolsonaristas arrependidos até uma turma de esquerda. E a Luísa Trajano foi obrigada a ter que dizer publicamente que não era quem grita a presidente porque ela construiu um movimento que, por incrível que pareça, deixa claro que é um movimento de colaboração para que todo mundo se vacine, vai ter uma reunião com o Pazuello agora aqui, a gente, quinta-feira, vai ter colaboração, tem uma reunião com o Braga Neto, com todo mundo, mas esse movimento organizativo de fazer que as coisas funcionem. Construindo uma agenda pública comum, está constrangendo o Bolsonaro em que ele fica numa saia justa, em que ele nem vem para apoiar, mas também ele não é contra. Talvez esteja aí a possibilidade de encontrar uma arena para fugir desse tumulto autoritário ou não? Ou cai de novo nessa loucura que nós estamos vendo agora da política do monopólio do bem e da busca de protagonismo individual dos políticos e dos partidos? Sabe, Zezé, quando eu estudei em, não sei se, a revolta da vacina de 1905 foi promovida sobretudo por conta da desinformação. Tínhamos um governo muito vinculado, governo de Rodrigues Alves, muito obediente ao Oswaldo Cruz, só que fizeram uma campanha de vacinação sensacional, só esqueceram de avisar os inimigos, ou seja, não eram inimigos, o povo, esqueceram de explicar por que a vacinação era necessária e naquela época eles acreditavam, olha como a história volta, Zezé, que a vacina faria as pessoas ficarem com cara de boi, que era uma mesma bataria que surgiu da Inglaterra. Não explicaram e as pessoas entravam nas casas das pessoas, os vacinadores entravam nas casas das pessoas levantando a saia das mulheres, puxando a manga dos homens e a revolta da vacina, muita gente fala, foi ignorância. Na minha opinião, a revolta da vacina foi a primeira revolta pós-abolição, porque o povo acreditou na abolição, o povo acreditou na república e viveu, estava vivendo nesse momento, um período de imenso desencanto. E a revolta foi a expressão desse desencanto com a abolição e com a república. Ora, o que está acontecendo agora? Nós temos um governo que nos desinforma e, sobretudo, não informa a população. Parte fundamental de uma campanha nacional de vacinação é uma campanha nacional de informação. Sem isso, nós não teremos os 70% que são necessários para que a gente, de alguma maneira, consiga dar um passo para além dessa pandemia. Não sei se nós teremos, Zezé, porque é um pouco esse ambiente que você descreve. Falta uma agenda historicamente, Zezé, acho que a gente até já conversou sobre isso. A minha opinião, pensando historicamente, é que no Brasil, os setores conservadores ou retrógrados, eu já disse que não acho que é a mesma coisa, vamos dizer, os setores mais à direita sempre fecham juntos, Zezé. E você sabe muito bem pela sua experiência na Cufa que os setores à esquerda, os setores progressistas sempre dividem. Eu sou afiliada de Alberto da Costa e Silva, que é o nosso grande africano. Alberto, que foi embaixador durante a sua vida inteira, que serviu o JK, serviu o Fernando Henrique Cardoso, serviu, foi para, quis ficar na África quando teve a ditadura militar, serviu o Lula, ele disse para mim uma frase que eu acho que é sensacional, ele falou, minha filha, frente, a gente faz com o adversário, com os amigos, a gente vai para a festa, faz churrasco, faz o que for. Eu duvido muito da capacidade, eu estou vendo agora, dos setores progressistas brasileiros de constituir em frente, porque parece que frente só se faz com o meu igualzinho. não vai dar certo, não vai dar certo, a gente tem que construir essa agenda e o Preto Zezé tem um papel fundamental, ele fundou uma confederação das favelas que atende o Brasil todo. É esse tipo de agenda que a gente precisa, Zezé, é esse tipo de afeto, é esse tipo de emoção que a gente precisa no Brasil. Por isso que, acho que Sérgio Abrantes diz isso, a gente precisa refundar a república no Brasil, refundar em termos cívicos mesmo, de criar um espaço cívico, um espaço em que esses afetos possam ser compartilhados e que as boas causas ganhem lugar. E no momento que a questão racial fica sendo resolvida pelo BBB, Preto Zezé, as pautas da negritude viram espetáculo, o que a gente pode dizer, pessoal? Mas eu ia falar que é positivo, então eu quero terminar citando Guimarães Rosa, dizendo que a vida é assim, que às vezes esquenta, às vezes esfria, às vezes adoça, às vezes deixa apimentado, não é? Mas o que ela pede da gente é coragem, coragem, gente. Obrigada. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau Obrigado.